O que é o Espírito Santo? É uma oportunidade, não é para te condenar, não é para te humilhar, a gente saber que você está com um problema espiritual, não é um troféu, não é, mas ao mesmo tempo que a gente se entristece, a gente se alegra, porque a pessoa se arrependeu, a gente fica com a raiva, às vezes a gente lida com essa situação, quase que diariamente, na obra de Deus, às vezes a gente fica insistindo, a gente sabe, tem provas, tem evidências, que a pessoa caiu, a gente fica insistindo, a gente fica até com raiva, porque a gente não quer perder para o diabo, e quando a pessoa não confessa, a gente está perdendo para o diabo, ela principalmente está perdendo a alma dela, a gente não quer, a gente não quer que ela confesse, para tomar conhecimento do pecado dela, não é não, a gente quer que ela confesse, para salvar a alma dela, a alma que a gente vem lutando, a gente vem lutando há anos, de dia, de noite, de madrugada, a gente não tem final de semana, não tem férias, não tem feriado, não tem nada, é dia e noite, noite e dia, e de madrugada, só na programação de madrugada, eu fiquei 15 anos trabalhando, na madrugada, 15 anos, dos meus 30 aos meus 45 anos, sem dormir direito, para salvar sua alma, olha só o que o bispo passa, sofre, por causa da sua alma, e você vai perder a sua alma, por besteira, por nada, por segundos de prazer, por orgulho, por prepotência, então, será que você, não pensa, será que você, não pensa, será que você, não raciocina, que você tem essa capacidade, que o Espírito Santo lhe dá, será que você, veio de tão longe, à toa, apenas para chegar lá, na sua igreja, e dizer, eu fui lá, no templo de Salomão, ah, que coisa linda, que coisa bela, que coisa maravilhosa, que reunião, mas continuar na mesma situação, morrendo aos poucos, Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, quer mudar essa situação, então, eu quero que venha à frente agora, você que diz, olha, é comigo que o Espírito Santo está falando, eu tenho oferecido um fogo estranho, fogo profano, eu não sou quem eu era, eu não sou mais a mesma pessoa, eu estou a um passo da queda, é comigo que o Espírito Santo está falando, eu estou adulterando, eu roubei, eu adulterei, eu estou, está tudo marcado também, para eu sair, com o homem, estou saindo com o sujeito lá, da onde eu trabalho, eu estou saindo com a mulher lá, da onde eu trabalho, eu estou a ponto de sair com ela, eu estou caído, eu quero me levantar, eu não vou perder essa oportunidade não, por favor, os levitas, retirem, na corda, você que quer a sua salvação, vem aqui à frente, por favor, você que reconhece, que está perdido, Deus, da graça, derrama da sua graça, aos humildes, mas ele resiste ao soberbo, e porque você, minha amiga, meu amigo, foi humilde, de levantar, para vir à frente, não se importando, com o que, vão falar, vão pensar, a graça de Deus, é derramada na tua vida agora, o Espírito Santo, ele age, com o dom do arrependimento, resta, para vir à frente, e para vir para vir à frente, você, você, quem, você, quem, faz, eu, eu, eu,